A gramática é um sistema dotado de comandos que acionados criam regularidades e essas regularidades produzem sentidos e estes sentidos afetam a alma humana. O meu nome é Francisco Roberto Savioli. Estou falando mais demorado assim porque por esse nome quase ninguém me conhece mais, o meu nome de batista. Estou conhecido como professor Platão e já dei aula em vários lugares nesse São Paulo. Tenho hoje 80 anos e há 60 anos venho dando aulas de língua portuguesa, especificamente gramática. E eu tentei durante esse tempo todo criar um modo de ensinar gramática com esse nome, assumindo completamente a responsabilidade por esse trabalho e procurando não superar, sei eu, o nome da gramática, mas utilizá-la de maneira utilitária ou de maneira funcional, de maneira útil para uma pessoa conviver e atuar produtivamente no universo em que ela atua. O primeiro cuidado foi mostrar que gramática, na origem, aliás é muito antiga a origem, é uma palavra formada de uma palavra grega, grama, letra. E esse sufixo aí é um sufixo adjetival, uma ciência, um conhecimento relativo ao estudo das letras, letras no sentido de palavra escrita. Originariamente a gramática era ligada à língua escrita. Na época, grande preocupação, aliás desde os hindus, era ensinar o modo correto de falar, para ninguém fazer feio, ou para a pessoa participar ativamente de um grupo social com respeitabilidade. E, dominantemente, a gramática teve uma orientação normativista, tentando distinguir o certo do errado. E daí, aliás, é que veio dessa dicotomia, criada pelas pessoas, dessa dicotomia do certo e do errado, ou do normativo, veio um certo preconceito rancoroso, historicamente, sobre a gramática, a ponto de existirem escritores que debocharam da gramática. Erasmo de Roterdão é um caso típico, desde o início, desde o conceito inicial. Depois ampliou, mas, originariamente, era o estudo da palavra escrita, das letras. Posteriormente, foi ampliando e foi se percebendo que esse estudo envolvia muitas coisas, além da simples linha com palavras escritas. Envolvia significados. E os significados envolviam pessoas, desejos, aspirações, contradições, malícias. E aí, o estudo da gramática passou, aliás, a ganhar vários outros nomes, segmentando. Existe o estudo das palavras escritas, o estudo das palavras literárias, o estudo das palavras de bom tom, das palavras de ofensa, etc. Mas, nesse estágio, a gramática se encontra ainda numa época de desprestígio, sobretudo, sobretudo, pelas pessoas que não perceberam, mesmo professores não perceberam ainda para que serve o ensino da gramática. Então, se a gente interpretar a gramática no seu sentido mais exato, a gramática é um sistema dotado de comandos que, acionados, criam regularidades, e essas regularidades, e essas regularidades produzem sentidos. E estes sentidos afetam a alma humana, afetam as relações entre as pessoas, etc. É um conceito completamente diferente de entender gramática como aquele livro chato, ou muito bom, muito difícil. Então, ela ficou com essa maldição, dizer que vamos tirar a gramática do ensino da língua portuguesa, ou vamos tirar a gramática da escola. Não precisa gramática. É impossível você excluir a gramática da vida e do ensino, porque seria excluir a linguagem, que é o traço constitutivo do humano. Mas não existe povo sem gramática. Todo povo que fala uma língua, os falantes nativos da língua, só falam essa língua porque tem uma gramática internalizada. Senão, não falariam. É curioso isso aí, nem todo mundo tem consciência disso, pelo menos num contato imediato. Então, essa é a questão. Eu procurei dar a gramática a esse estatuto de uma linguagem com a qual ele interage com o mundo, e interagem entre as pessoas e interagem com o mundo também. A língua que nós possuímos permite que a gente construa significados por meio dos quais a gente recorta o mundo em que vivemos, organiza o mundo em que vivemos, recorda, ele constrói e utiliza essa construção segundo intenções que ele tem em mente, segundo resultados que ele quer obter. Então, ele quer, por exemplo, assustar, ele constrói uma construção que causa susto, etc. Então, esse é um dado de maior importância, que serve para o texto escrito, que serve para falar e tal, e é da gramática, da linguística. Que esse é um curso no qual eu tenho grande contribuição, grande contribuição de novidades. Uma delas é essa. A língua é um sistema pelo qual o homem... Existe um construtor que constrói um significado segundo os interesses dele, e existe um receptor que filtra também essas informações e reage segundo as características dele. ensinar gramática ou ensinar língua é preocupar-se com usar esse tipo de conhecimento para levar a pessoa a construir significados, se for escrito, por exemplo, a redigir textos, a construir textos, e a produzir textos com a boca, com a oral. Considerando que o construtor do texto não é ingênuo, ele não retrata o mundo com grande preocupação, não é um decalque do mundo, não. Ele filtra aquilo que interessa para ele, aquilo cujo resultado ele tem em mente. A língua, o ensino da língua, deveria servir para ensinar a ler e a escrever, com a máxima proficiência. E o que é ler e entender? Ler é depreender os sentidos construídos por alguém e decifrar as intenções que estão por trás. Toda essa introdução deu como resultado o trabalho que eu venho desenvolvendo até hoje sobre o ensino de língua portuguesa. Até hoje eu tenho trabalhado. E o que é que eu tenho feito? Joguei a gramática no lixo? Não, porque como eu disse, a gramática é de muita importância. E eu tenho utilizado a gramática para... Eu tenho utilizado a gramática não em si mesma, mas a gramática em função de. A gramática em si mesma não tem minha aprovação. Eu não aprovo um curso que ensine a gramática por si mesma. Isto é, o aluno ensina a conjugar verbo e mais nada. Ele aprende a analisar uma frase e mais nada. Eu vou utilizar a gramática em função da compreensão de textos e de produção de textos. E a gramática vai sair daquele tipo em que simplesmente ela analisa um texto, reconhece lá uma determinada característica do texto e pronto. Bem, quando eu comecei a dar aula sobre ensino de língua portuguesa, lá no começo, a gramática era uma coisa assim muito incipiente e quase inútil. O curso era dado assim com partes esparsas, sem nenhuma unidade, sem nenhuma concatenação entre as partes. Eu consegui sair dessa situação. Lá atrás eu usei isso aí. Numa aula dava frase, na outra aula dava conjugação verbal e tal. Eu percebi que isso aí era improdutivo. Então, o primeiro movimento foi montar um curso em que as partes estavam relacionadas entre si numa determinada progressão que tornasse o curso deglutível para o aluno e tornasse o curso de língua portuguesa um curso, no mínimo, compreensível. Mas, inclusive, era uma época em que o ensino da língua era completamente isolado das relações sociais. Então, num segundo momento, eu me convenci de que a gramática não podia ser um estudo isolado, simplesmente. E que a gramática produz significados, que a gramática produz sentidos. e que era necessário fazer a relação entre a gramática material e os significados produzidos pelos mecanismos e pelas palavras da gramática. Então, eu dei um grande salto, que é o que eu chamo, costumo chamar de semantização da gramática. Ou seja, é preciso mostrar que a gramática produz significados. Quando eu ensino, por exemplo, que uma palavra é sujeito, essa é uma coisa vaga. E que sujeito é uma palavra que, numa determinada frase, assume uma determinada função. E que, ao reconhecer essa função, que é um recurso gramatical, eu preciso perceber que sentido foi produzido. Tudo isso resultou na criação de um curso de gramática voltado para a criação de sentidos, de significados. Que é o estudo da semântica, antigamente, completamente separado do estudo gramatical. Eu fiz uma ligação, nesse segundo momento, eu fiz uma ligação entre a gramática e a semântica. E, no meu livro e no meu curso, eu dedico um bom espaço para a semântica, coisa que as gramáticas convencionais não faziam. Aliás, estudar semântica era uma coisa que não competia à gramática. E eu introduzi a semântica no estudo da gramática. Eu tenho um livro de gramática, pura gramática, publicado, cujo nome é Gramática em 44 lições. São 44 lições seguindo aqueles tópicos de gramática da tradição gramatical. Classes de palavras, conjugação verbal, figuras de linguagem, etc. Nesse livro, não estão incluídas as principais inovações que houve dali para frente. Que estão, aliás, mais disseminadas aí pelos cursos que foram, que estão editados em cursinhos, em preparação de vestibulares, em preparação para o Enem. E aí, estão dispersos lá. Mas, se eu for construir agora uma gramática igual à gramática de 44 lições, ela terá outra cara. Ela vai ter, necessariamente, uma grande parte dedicada à semântica. Isto é, ao significado, como é, basicamente, respondendo o seguinte, olha. Como e por que uma palavra ou uma expressão produz o sentido que produz? Esse é o grande segredo que eu estou perseguido, eu tenho perseguido, e estou, e continuo com essa intenção, qual é o mecanismo utilizado para que uma palavra ou uma expressão produza o sentido que ela produziu? Então, aí, eu jogo a palavra inteira na interpretação de texto, num curso de interpretação de texto, que, aliás, eu, em parceria com o José Luiz Fiorin, temos também um curso de ensino de texto. Isso que era considerado, até pouco tempo, como impossível fazer, nós conseguimos, modéstia à parte, nós conseguimos montar um curso de ensino de texto, como se faz para interpretar textos. Bom, então, eu gostaria de falar dos meus trabalhos impressos, dos meus xodós, ou meus mesmos, ou meus sozinhos, ou em parceria. Então, desde 1977, eis aqui, olha, Caminhos da Linguagem, em três volumes, pela editora Ática, em parceria com Marisa Lajorlo, Akira Osacabe e Francisco Platão Savioli. São três volumes. Aqui, especial, colegial e intensivo, literatura e gramática, segundo grau. Isso é da Marinha, do Brasil, foi aproveitado lá, e é um desdobramento de fascículos, foram editados pela editora Abril. De 2004, lições de texto, leitura e redação, Platão e Fiorin. Isso é de 2004. Eu tenho gramática em 44 lições. Francisco Platão Savioli, 2004. Para entender o texto, leitura e redação, Platão e Fiorin, de 2003. Comunicação e Expressão, gramática 1. É ângulo, ângulo vestibulares, de 1982. Os dois, é volume 1 e volume 2. Manual do candidato, de português, era para o concurso de admissão dar a carreira diplomática da Fundação Alexandre de Gusmão. Francisco Roberto Savioli, Francisco Platão Savioli e José Luiz Fiorin. E tem uma segunda edição do mesmo livro de atualizado e revisado. Essa é uma obra da qual eu tenho muito orgulho de ter sido convidado para fazer um livro de preparação à carreira diplomática lá em Brasília. São esses aqui. Além disso, tem os fascículos da Abril, etc. Mas aí, está aí, está aí, circulando por aí todas essas obras aqui. Elas estão disseminadas de uma forma ou de outra por este país afora. Sobretudo aqui em São Paulo é muito comum. Nas redes sociais, por exemplo, esses autores ou autores ou professores que dão aulas online usam. Alguns citam os nomes, outros não. E também aparecem apostilas de cursinho, preparação para vestibulares, preparação para Enem. Também aparecem muito estes assuntos de que eu falei. são tratados ali, às vezes com citação e às vezes sem citação. Fazendo um balanço de tudo, lá desde o começo, de 1967 até hoje, eu tenho a dizer que eu comecei lá ensinando gramática da língua portuguesa lá no cursinho do Grêmio da USP, onde não havia nada, quase nada de produção didática para ensino de português. E eu fui criando, ampliando tal, e hoje eu tenho aí um material que ainda pretendo juntar mais e aperfeiçoar mais e publicar. Sobretudo de gramática, texto e redação. As três coisas combinadas, articuladas. Mostrando que a gramática não tem inutilidade nenhuma dessas que circulam por aí. O ensino da gramática é extremamente necessário para você compreender o sentido dos textos e para produzir os seus textos próprios. Espero poder detalhar esses quase 60 anos dedicados ao ensino da gramática da língua portuguesa numa próxima oportunidade. Até lá. Conto com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.